Boa tarde a todos os senhores e as senhoras, servidores e servidoras. Quero aqui a pessoa da deputada Erika Kukai, saudar todos os deputados e deputadas que integram essa frente e dizer que eu estou aqui na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para reafirmar aqui o fato de que com certeza ele é conhecimento de todos vocês. Nosso partido tem uma história de luta em defesa do Estado brasileiro, presidente, em defesa do serviço público, foi o senhor, dos servidores e das servidoras. Nós não acreditamos numa visão de Estado soberano sem que nós tenhamos um serviço público de qualidade em todas as áreas, nas carreiras de Estado, nas áreas estratégicas para o funcionamento da União, mas também nas áreas de ponta, naquelas áreas onde muitas as vezes a possibilidade de uma vida digna do cidadão depende da presença do Estado, dos seus servidores e das suas servidoras. Nós estamos diante de uma encruzilhada histórica. nós conhecemos um modelo de Estado brasileiro, fruto de um pacto da Constituição de 88. A Constituição de 88 fez uma opção por um desenho de Estado brasileiro, fós-titragem, que fortaleceu, que fortaleceu as carreiras de Estado, que criou o SUS, que fortaleceu a educação pública, que criou uma política de Seguridade Social, que construiu uma política de um Estado indutor do desenvolvimento, da promoção da justiça social, da criação de oportunidades e da distribuição de renda. E nós vivemos hoje uma encruzilhada, porque pela primeira vez estamos diante de um governo que tem uma visão, do ponto de vista estrutural, histórico, estratégico, diferente sobre o Estado brasileiro. Um governo que pretende reduzir a nada a presença do Estado, retirar das áreas estratégicas da presença do Estado, privatizar tudo aquilo que for possível e entregar a nossa soberania, sabe-se lá para quem. Talvez em nenhum outro momento a defesa do serviço público dos seus servidores e das suas servidoras estivesse tão linkado com a ideia de soberania, com a ideia de futuro, com a ideia de dignidade, com a ideia de justiça social. E é por isso que nós estamos aqui, a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, para reafirmar este compromisso e colocar à disposição da direção da frente, tanto da Câmara como do Senado, nas nossas bancadas, para que nós possamos estar juntos na mesma trincheira, nesse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo desafiador, que coloca diante de cada um de nós a necessidade de termos a coragem, a determinação, a organização e a ousadia necessária para resistir. A palavra de ordem é essa, resistência, organização e luta. Contem com a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito obrigado. Obrigada.